Nesta terça-feira, dia 13 de agosto, por volta das 5 horas da tarde, foi inaugurada a quadra de esportes do bairro Laticínio, batizada de Gilberto Hortêncio. Isso, de antemão já a Secretaria de Esportes, que agradeceu o prefeito Ramon Ferraz por estar acabando de concluir a reforma dessa quadra, que ainda não está concluída não, porque ainda falta tela de proteção para colocar, para evitar que as bolas caiam na moradia, mas, de antemão, já vai estar aqui à disposição da comunidade do Laticínio, uma quadra esportiva, onde eles poderão realizar seus eventos esportivos, junto com a Secretaria, junto com a Prefeitura. É isso que o prefeito Ramon quer, facilitar a prática do esporte nas comunidades de seus bairros. Os recursos foram buscados desde 2005 pelos vereadores da Câmara Municipal de Nanuque. Já que essa obra foi uma conquista nossa, quando do primeiro mandato, foi uma solicitação que nós fizemos, o então deputado federal Mário Assad, que liberou daquela oportunidade 60 mil reais, para que nós pudéssemos contemplar essa comunidade com esse espaço de lazer e esportivo. E hoje estou muito feliz de poder estar participando dessa inauguração, entregando à comunidade o seu dinheiro em forma de benefício. A quadra está em boas condições de estado, boa iluminação e arquibancada para abrigar os torcedores. De acordo com o prefeito Ramon Ferraz, ainda será concluído o acerto de alguns detalhes. Falta ainda colocar o telamento em cima, para que a bola não ultrapasse para as casas vizinhas, mas teremos que entregar aqui hoje, nas mãos do presidente da associação de bairros, o Renan de Oliveira, para que ele nos ajude a tomar conta, isso aqui é patrimônio de vocês, patrimônio do bairro Lá de Sine, patrimônio da comunidade de Nanuque. Para os moradores do bairro, a obra é importantíssima para o incentivo ao esporte e cultura. Essa quadra aqui foi muito importante para a gente, para a gente tirar um bocado de crianças das ruas, das drogas e outras aí. A comunidade aqui precisa disso, mais evento, mais coisas a ser feita. Essa quadra aqui foi uma benção, o doutor Ramon está de parabéns por ter inaugurado isso aqui, as crianças estão de parabéns, o povo do nosso bairro estão de parabéns, parabéns mesmo. Sem eles nós não tínhamos conseguido. No final, foi realizada uma partida de futsal comemorativa por equipes femininas. Muito importante para o esporte, para nós, principalmente nosso futsal feminino aí, que estamos começando agora, Gilson, nosso treinador, todo mundo aí fazendo esforço para a gente ir para a frente, tendo torneio e campeonato. Então, mais uma quadra já é um motivo para reforçar o nosso time, para a gente poder treinar. Aí estamos tendo a oportunidade aí de estar aqui. Porque a gente tem uma dificuldade aqui para treinar, para conseguir fazer com que as meninas... Não tem localidade perto, assim, não tem. E aqui o prefeito começou bem aí. Eu parabenizo, eu acho que precisa de mais ainda, ainda não é o suficiente. Mas é uma iniciativa muito importante.